Esse é o BLB, que tá lançando o modelão Toda hora ela me chama pra treta com uma colega Vai, toma chibatada, chibatada na xereca Toma chibatada, chibatada na xereca Quer transar com o DJ, moleque, vem de pai na perda Toma chibatada, chibatada na xereca Quer transar com o DJ, moleque, vem de pai na perda Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha música Então bota, soca, tudo na minha música Eu sei que tu tá querendo, eu vou entrar na brincadeira De quarto na tua cama, é só vato a noite inteira Toma chibatada, chibatada na xereca Toma chibatada, chibatada na xereca Quer transar com o DJ, moleque, vem de pai na perda Toma chibatada, chibatada na xereca Quer transar com o DJ, moleque, vem de pai na perda Ó mãe, como o Bialbite tá no baile Bialbite é só mandela Bialbite é só mandela Vai tá tocando no paredão Toda hora ela me chama pra treta com uma colega Vai, toma chibatada, chibatada na xereca Toma chibatada, chibatada na xereca Quer transar com o DJ, moleque, vem de pai na perda Toma chibatada, chibatada na xereca É transa, tu DJ, mulher, tu mente, pai, não aperta Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha boceta Então bota, soca, tudo na minha boceta Eu sei que tu tá querendo, eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua cama, é só vapa a noite inteira Toma chibatada, chibatada na xereta Toma chibatada, chibatada na xereta É transa, tu DJ, mulher, tu mente, pai, não aperta Toma chibatada, chibatada na xereta É transa, tu DJ, mulher, tu mente, pai, não aperta Ó mãe, como o B.O.B. tá no baile B.O.B. é só Mandela B.O.B. é só Mandela Vai tá tocando no paredão B.O.B. é só Mandela B.O.B. é só Mandela Vai tá tocando no paredão Tá tocando no paredão